Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas modificações que nós já fizemos nos quartinhos dos filhos da Mari. Pra começar, olhem esse Hot Wheels na parede. Oi! O que, hein? O que que é isso, filho? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse, Nenê? Como é o nome? Bom, Shaker! O que que é esse, meu amor? É o Shaker? É? Cadê o barulho do carro? Como que o carro faz? Uau! Uau! O que, meu amor? Que gostou? Como é o barulho que ele faz? A primeira modificação, então, foi a instalação desse painel de Hot Wheels, que ficou incrível. A segunda foi que eu tinha um armário aqui, a gente trouxe ele pra cá. Essa parede era de lousa, de esporte. Se vocês não viram o vídeo passado ainda, o primeiro episódio, volta um vídeo pra assistir. Então, a gente pintou já de branco. A cama era aqui e a gente colocou ela aqui, porque aqui em cima vai fazer uma beliche pra dormir os dois mais velhos da Mari, né? Ali em cima a gente vai fazer um fechamento de gesso. Aqui tudo, uma cortina inteira. Chegou já o tapete de pelinho azul. Então, aqui vai ser tudo azul e laranja, né? Pra combinar com esse painel. E esse daqui é provisório por enquanto. Vai sair e a gente vai colocar umas outras coisitas, mas... Deixa eu ver desse lado. Também tá improvisado, né? Nós vamos fazer um painel inteiro aqui pra ter televisão, videogame, uns puffs bem gostoso pros meninos curtirem bastante. E aqui a gente vai fazer uma prateleirinha bem fofa pra colocar os mini Hot Wheels. Esses daqui, miniaturas. Então, a gente vai fazer uma prateleira só pra eles, preencher inteirinho aqui. E lá em cima também vai ter uma prateleira pra colocar todos os brinquedos também que eles têm de sobra. A bagunça continua por aqui também. Olha lá, como que tá o quarto do neném? Cadê a parede preto e branco? Já não tem mais? Mãe! Mãe! Oi! E aí é isso, gente. Mostrando o quartinho do Baby agora. Ele foi todo pintadinho de branco. Aqui tinha cor. Não sei se vocês lembram dessa parede que era de lousa também. O armário, ele era aqui. Foi desmontado e montado nesse canto. Pra gente ganhar esse espaço aqui pra colocar o berço, a poltrona e tudo mais. Esse trocador vai sair, a poltrona vai ser reformada. Esse tapete também não vai ser mais daqui, tá? Então, aqui já livrou, já mandou o berço pintar. E aqui, por enquanto, é isso. Só desocupou ele um pouquinho. Léo, conta pra gente. Tem um segredo? Mostra aí, levanta pra gente ver o que que é. Meu Deus, Léo! Sua pista! Aí, gente! Por enquanto, eu não vou brincar. Por enquanto, você vai brincar. Viu, caralhinha? Fala pra galerinha. Galerinha, aqui a gente não perde beleza e não perde praticidade. E nem brincadeira, né não, Léo? E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do pouco da transformação que já aconteceu aqui nos quartinhos. Fiquem ligados que semana que vem tem mais vídeos. Léo não quis vir gravar hoje. Mas, ativa o sininho que semana que vem tem mais vídeos. E deixa o seu like e se inscreve no canal.